E aí, galerinha? Belezinha, belezinha? Olha o Furlane aqui na nossa Furlane Motos, né? Mais uma vez. É isso daí. Hoje eu tô contando com uma ajuda especial aqui da galera, tá? A Lu, minha câmera, tá? Hoje ela tá saindo minha câmera, Lu. O Léo tá aqui, né? Bem tímido. E fala oi. Bom, o Léo é meio tímido, a Lu é meio estabanada, mas vamos lá, galera. Vamos lá, porque o gordinho aqui tá faminto. E você já viu que um gordinho faminto dá problema, tá? Dá problema. Me pega na panorâmica que é melhor. É isso daí. Vamos lá. Bom, belezinha aqui da revisão geral, tá? Tá no jeito. Etapa final, tá? Etapa final. Tô fazendo agora o último vídeo que nós vamos fazer da estanqueidade dela. Esse é o vídeo finalzinho dela, tá ok? Por quê? Vídeozinho aqui eu tô mostrando, como no vídeo passado de compressão dela, o benefício, o quão benéfico é você fazer as manutenções criteriosamente e pontualmente do seu motocicleta, tá? Manutenções essas executadas aqui na Forlani Motos. Manutenções top, ok? Ferramental, conhecimento técnico, muito amor. Então vamos lá, ok? Mostrei pra vocês no vídeo da taxa de compressão que no vídeo passado ela tinha... Ela chegava no máximo a 30 PSI de carga, ok? Depois do serviço executado aqui na Forlani Motos, tá? A gente conseguiu tirar dela entre 36 e 37 PSI de carga. Ou seja, nós devolvemos pra esse motor, nós aprimoramos ele, ajustando, tirando folga, chegamos a um incremento, tá? Uma volta da ordem de 20% na taxa dela. Isso se traduz em melhor eficiência energética na queima de combustível, tá ok? Usando um combustível de boa qualidade, meu, você vai sentir fácil isso daí. Vai sentir uma melhora no torque, uma melhora na partida, tá ok? E uma melhora até no próprio jeito de você estar andando, tá? Você vai ver que ela vai estar rodando com uma folguinha de acelerador legal. Agora nós vamos pro teste de estanqueidade, tá? Vamos pro teste de estanqueidade. E vamos mostrar pra vocês de novo os benefícios disso, tá ok? Vamos mostrar o ganho que ela teve também na estanqueidade, tá ok? Vamos lá mostrar. Léo, vamos girar. Minha câmera fica na panorâmica e vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê, Léo, já adiantou na pressão. Muito bom, garoto. Segura firme aí na pressão aí. Segura aí. O Léo vai segurar o eixo pra mim, o motor em sincronismo, tá? Porque esse teste requer mais de uma pessoa. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a lubrificação da junção aqui da ferramenta pra ver se tem algum vazamento. Tá? Eu sempre faço isso. Então, eu uso a graxa em spray aqui, ó. Dos nossos parceiros da Isotec. Tá ok? Eu uso ela porque é uma graxa em spray, não faz lambança, não faz sujeira. Produto de excelente qualidade. E se tiver alguma perca de pressão na junção, eu vou estar vendo. Tá ok? Vamos lá? Não precisa mais do que isso. Uma boa, boa rifada. Essa é a ferramenta aqui que a gente usa direto. Vocês conhecem ela já? Tá ok? Já conhecemos ela direto. No vídeo passado de estanqueidade, ela chegava a, no máximo, 25 aqui. Ela ficou em cima do limite da marcação da linha verde com a linha vermelha. Que é o 25% de perda que ela pode ter. Tá ok? E agora, ela vai melhorar um pouquinho disso. Tá beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ela melhora. Tá? Eu vou mostrar como ela melhora. Eu vou ligar o ventilador porque tá um pouquinho de calor aqui. Tá ok? Vamos ligar o ventilador. Isso. Vai ficar bonitinho. Vamos lá mostrar. Lu, fecha aqui no aparelho. Por favor. E vamos jogar pressão aqui. Tá ok? Léo, segura aí. Ó, vamos começar abaixo. Olha que beleza. Que coisa boa, ó. Eu tô injetando 20 PSI de carga. Ela tá me dando uma estanqueidade de exatamente 20 PSI. Vamos jogar a mão um pouquinho? 50 PSI. E tô com uma estanqueidade exatamente de 50. Segura aí, Léo. Aê, garoto. Eu falei... Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vou dar mais carga aqui, tá ok? Vamos lá. Continua fechado aqui na câmera comigo, Lu. Vamos dar mais carga. 60 PSI, 60 pra cá. 70 PSI, 70. Pô, show. 80 PSI, 80 PSI aqui. Como vocês viram no vídeo anterior, ela tava em cima da faixa verde. Tá? No limite da verde com a vermelha. Agora não, ela tá passando com folga. Ok? Eu não preciso chegar no 100 PSI se eu quiser. Tá? Eu não preciso chegar no 100 PSI. Não há necessidade para tal. Por quê? 80 PSI já é 80% da carga máxima que ela tem que manter. E ela está exatamente na carga máxima. Ela tá sincronizadamente acompanhando. 80 PSI na pressão e 80 na estanqueidade. Tá ok? Então, vou baixar um pouquinho, ó. Vamos acertar de novo, ó. 80, 80. Beleza? Bom, tá bonitinho agora. Ela tá com uma pressão e uma estanqueidade exemplar. Tô provando por A mais B que ele recuperou. Recuperou vida. Recuperou saúde. Tá ok? O motor dela ainda tá saudável. Ele cuidando dela direitinho, as trocas de óleo, usando óleo de boa qualidade, fazendo as manutenções, meu, esse motorzinho de Sabisa ainda vai rodar muito na mão dele. Tá ok? Parte de pressão e estanqueidade dela tá um chuchu igual vocês estão vendo aqui. Tá ok? Vou aliviar a pressão, né? Porque o Léo tá sentindo ali. Afinal de contas, é muita pressão, ó. Tô tirando. Beleza. É muita pressão. O Leonardo não tá acostumado ainda com isso. Vou fechar agora aqui, desabilitar a pressão. Pra vocês entenderem, tá? Aqui é o que eu tô mostrando pra vocês. Aqui é o provo por A mais B que dá resultado. Fazer as manutenções da sua motocicleta não é jogar dinheiro fora igual muitos pensam. Ou do seu carro. Não é jogar dinheiro fora. Procurar um bom profissional, tá? Um bom profissional pra fazer é valorizar o profissional. O mercado tá cheio de profissionais de todos os tipos. Mas pouquíssimos pouquíssimos fazem com tanto amor e carinho. Tá ok? Pouquíssimos fazem com tanto amor e carinho. Então não se chega a um resultado satisfatório. Não se chega a um resultado exemplar. Tá? Como eu mostrei aqui pra vocês. Provem, de novo, a pressão e a estanqueidade. Tá lindo. Tá maravilhoso. Então esse motor vai rodar ainda muito. Esse vídeo vai ficar mais curtinho, tá? Porque o teste estanqueidade foi feito. Foi feito a contento. Mostrei pra vocês aqui. Tá? Então agora eu vou fazer a limpeza dela. Tá? Como é de praxe aqui em todas as motos da Furlane Motos que eu faço trabalho. Vai embora lavada inserada e polida. Linda. Tá? Linda. Maravilhosa. Tá ok? Então esse aqui agora eu vou fazer agora o próximo passo. A limpeza com limpa seco. Com lava seco, né? E depois eu vou também tá fazendo o processo passo a passo pra adição do condicionador de metais. Tá? Que também todas as revisões que eu faço aqui na Furlane Motos revisão preventiva ou geral ou a básica eu coloco o condicionador de metais em todas. Tá? Em todas. Haja vista que essa daqui passou por uma revisão geral uma revisão fodástica aqui da Furlane Motos. Então vai ganhar o condicionador também que é parte do processo. O proprietário nos enviou essas lindas rodas montei nela um jogo de carenagem novinho tá ok? Não 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 vai embora sem tá limpa sem tá devidamente padrão da Furlane Motos meu padrão de qualidade do jeito que eu gosto de entregar a motocicleta pro cliente. Tá ok? Eu vou correndo por aqui tá? Vamos agora agilizar esse pega aqui. Galera gostou desse vídeo? Dos vídeos que eu faço aqui na Furlane Motos? Meu dá um likezinho cara dá um joinha se inscreve aqui no canal porque é rapidinho você não vai gastar 5 segundos pra fazer isso. Fez a inscrição no canal? Você vai direto na nossa página do canal na página inicial lá tem o celular da oficina pra vocês entrarem em contato telefone celular da Furlane Motopest da Furlane Ferramentas tem o telefone fixo também da Furlane Motopest da Furlane Ferramentas tem o WhatsApp pra vocês acharem a gente e tem o e-mail tá? Você é moto entusiasta ou auto entusiasta quiser uma ferramenta dessa distribuição aqui na Furlane Motos tem os melhores preços os produtos que a gente usa aqui meu tenho eles a preços incríveis pra vocês e também vão estar no site todos eles correndo todos eles ali no site bonitinho quer tá adquirindo? É só entrar em contato ou pelo WhatsApp ou pelo celular ou pelo telefone fixo da oficina da Furlane Motopest da Furlane Ferramentas assim como o e-mail tá ok? na descrição dos vídeos também tem um link direto da nossa fanpage do Face também tem mais informações pra vocês estarem dando uma olhada lá ok? eu vou correndo aqui eu vou agilizando porque agora o vídeo tá acabando tá ok? mas pra vocês que querem muito carinho no trato com a sua motocicleta ferramental de ponta conhecimento técnico respeito ao meu cliente acima de tudo e um trabalho feito com muito amor é aqui na Furlane Motos vem pra Furlane Motos ou melhor pra sua moto pra você estar aqui vem pra Furlane Motos hum? 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 hum?